Foi uma informação anônima que chegou para os soldados Wilson e DeLima. A denúncia era de que um homem estava vendendo drogas no Jardim Panorama. Os policiais de posse das características encontraram o mesmo em frente à residência citada na informação. A equipe da polícia militar do 25º batalhão estava realizando ali um patrulhamento na região do Panorama e receberam denúncias ali de que um indivíduo masculino de 24 anos estaria traficando drogas ali na região, certo? E nisso eles abordaram ali esse indivíduo frente à residência ali. Foi localizado ali com ele uma pequena porção de droga, de maconha. O suspeito autorizou a entrada dos policiais na residência, onde mais 185 gramas de maconha, balança de precisão, dinheiro e uma faca com resquício de drogas foram apreendidos. Além disso, quando consultaram seus dados no sistema da polícia, constava contra ele o mandado de prisão por latrocínio pela comarca de Cianorte. O restante da droga foi encontrado ali dentro da sua residência, totalizando 185 gramas de maconha. Foi encontrado também uma balança de precisão no local, uma quantidade em dinheiro, 42 reais. E nisso, quando foi consultado ali na investigação policial, constava também o mandado de prisão ali para o indivíduo pelo crime de latrocínio. Então nisso o indivíduo foi conduzido ali até a delegacia para o restante dos trâmites. Neste caso aí, tudo começou com uma denúncia anônima. Qual a importância, Sperante, da população participar numa situação como essa? Graças a essa denúncia houve a prisão. Exatamente. A participação da população humoramense ali e das demais regiões é essencial para o trabalho da polícia militar. As denúncias podem ser realizadas ali através do 8.1. E é interessante aí que seja feita essa denúncia para que a gente possa fundamentar ali as buscas ali aos indivíduos ali e localização de pontos de tráfego na cidade e nas demais regiões. Legenda Adriana Zanotto